Olá, tudo bem? Bom, a essa altura do campeonato eu acho que todos vocês já sabem o que é um NEO Como nós citamos um Near Earth Object Ou seja, um objeto próximo à Terra São asteroides que têm potencial risco São asteroides que irão passar muito próximos da Terra E existem meios de você detectar Das pessoas detectarem esses asteroides Ver do que eles são feitos Qual o material que eles são compostos Se eles apresentam alguma ameaça para a Terra Calcular a órbita deles e ver se eles vão cruzar a órbita da Terra Ou mesmo se vão atingir a Terra Tamanho E também como se for o caso de uma ameaça real Se ele realmente vier em direção à Terra Como fazer para desviá-los E também como divulgar isso Como obter a ajuda de todos os países Das agências no mundo inteiro Para podermos nos defender Como nós podemos defender a Terra Desses asteroides Que vagam pelo espaço Como disse Neil deGrasse Tyson O universo Tenta nos matar a todo instante Vocês vão aprender Como se defender Como nos defendermos Dessas ameaças Em cinco vídeos Vai ser uma série Esse aqui é uma introdução Vamos nessa? Vem comigo! Defesa planetária Defesa planetária Significa proteger a Terra Dos impactos de cometas e asteroides Asteroides e cometas São abundantes na vizinhança da Terra E os impactos Embora raros São inevitáveis A força de um impacto Pode ser maior Que uma de uma bomba atômica O impacto Poderia acabar com cidades inteiras Ou até mesmo Causar devastação global Pesquisadores Estão pesquisando os céus Para objetos Potencialmente perigosos Perto da Terra E estão desenvolvendo Tecnologias Para a deflexão Desses objetos Mas o mundo de hoje Ainda está despreparado Para evitar o impacto De asteroide A menos Que o objeto Seja detectado Com anos de antecedência E esse aviso Está longe De ser garantido Etapas Podem E devem Ser tomadas Agora mesmo Para defender O planeta Dos perigos Do sistema solar Nós deveríamos Nos preocupar Sobre a ameaça Do impacto Mas A boa notícia É que Podemos realmente Prevenir um desastre A sociedade planetária Tem um plano Objetos próximos Da Terra Ou Néos Incluem Asteroides E cometas Asteroides São pequenos E rochosos E Ou Objetos metálicos Com ou sem materiais Ricos em carbonos Cometas São feitos Dos mesmos materiais Mas eles se originam Muito mais longe Do Sol Então eles também Contém gelo Cometas E os asteroides Geralmente Tem órbitas elípticas Que os aproximam E afastam Do Sol Quando um cometa Ou asteroide Tem uma órbita Que se aproxima Da Terra É classificado Como um objeto Próximo da Terra Ou Neo Near Earth Object Especificamente Perto da Terra Significa que Sua órbita Eleva dentro De 1,3 unidades Astronomica Do Sol Onde Uma unidade Astronômica É a média Distância Entre o Sol E a Terra Essa distância Média É de 93 Milhões De milhas Ou 150 milhões De quilômetros Ou Aproximadamente 8 minutos Luz Ao longo Do início Da história Da Terra Ela era Regularmente Bombardeada Por cometas E asteroides Este processo Ajudou a formar A Terra Forneceu um pouco Da água Para os seus oceanos E material rico Em carbono Para a vida E limpou O caminho Da Terra Ao longo De sua órbita Por causa Da atividade Geológica Perpétua Da Terra Você não vê A maioria Das crateras Causadas Por esses Impactos Hoje Na Lua Da Terra Onde há pouco Movimento geológico E pouca erosão Para remodelar A superfície Você claramente Ainda vê A história Dos impactos Que a Terra E a Lua Sofreram Então gente Serão 5 vídeos Fora esse aqui A introdução Sendo no Primeiro vídeo Eu vou dizer Para vocês Como detectar Um asteroide Que esteja no céu É como conseguir Informações Sobre a órbita dele Como conseguir Fazer o cálculo Da órbita Desse objeto E se ele Oferece algum risco Para a Terra O terceiro vídeo Vai ser Como é que você Caracteriza Como é que você Identifica De que material Ele é feito Como é a forma Desse objeto Qual a velocidade Dele Como ele gira Qual o formato Do que ele é composto Se ele é de metal Se ele é Se a gravidade dele É pouca Se ele é um Fluffy Como é chamado Tipo a tradução Horrível Seria fofinho Assim Se ele é de rocha Ou se ele é totalmente Metálico Então se ele oferece O risco Outro vídeo Seria Dependendo do tipo De asteroide Como é que a gente Pode deflectar ele Como é que a gente Pode Ou seja O que significa Deflectar Desviar Esse asteroide Da órbita da Terra Existem vários meios Dependendo de Como é A constituição Desse asteroide Dependendo do tipo De asteroide Se ele é médio Se ele é pequeno Se ele é grande Ou dependendo Da composição dele Você vai ter um meio Que vai se tornar Mais fácil Deflectá-lo Certo E é preciso também O próximo vídeo Seria Colaboração De todos os países Certo Essa ideia De que todos os países Devem colaborar Nesse trabalho Nesse intuito E como você Pode ajudar também A ser um voluntário Nessa pesquisa Nessa campanha Nessa divulgação até Desse tipo de problema Que nós temos Desse tipo de ameaça Que nós temos Certo Que nós sim Nós podemos ser Defensores da Terra Só que nós não temos ainda Nenhum foguete preparado Lá Em nenhum lugar Em nenhuma base De lançamento de foguetes Nós não temos ainda Um foguete preparado Para ir lá Fazer uma Um desvio Desviar um desses Da gente A gente não tem ainda Tem programado Para o ano que vem Para 2021 Um lançamento Do projeto DART Que vai ser Um projeto Em que nós vamos Atingir um asteroide duplo Com dois foguetes Um vai atingir O menor deles primeiro Vai desviar um pouquinho Ele da rota Depois o outro Vai atingir o outro maior E vai desviar O outro da rota também Então vai ser um teste Para ver se a gente conseguiria No caso Esse asteroide Não é um asteroide Perigoso Tá bom Ele não é uma ameaça Para nós Mas se Acontecer De um vir De uma ameaça Se esse Procedimento Daria resultado A gente tem que Iniciar esses testes Vai ser iniciado No ano que vem A gente tem que Se preocupar com isso Certo gente Então Eu agradeço a vocês Por terem assistido Isso é só uma introdução Serão cinco vídeos Cinco aulinhas Que eu vou dar para vocês Tá Eu fiz um curso Com a Planetary Society Esse curso Foi muito legal Foi um curso rápido Que eu fiz Numa tarde E recebi até Um certificadozinho Bem legal deles O curso é bem divertido O professor é fantástico Eu consegui entender Tudo o que ele falou Infelizmente O curso é todo em inglês E não tem legenda Nem em inglês E nem em português Mas eu consegui entender Tudo Aprendi bastante E Eu vou transmitir para vocês Com a permissão deles Eu tenho material Que eles dão Fornecem para os voluntários Eu me tornei um voluntário Da Planetary Society Nesse sentido De ajudar a divulgar Esse tipo de preocupação De como desviar esses neos E a partir daí Eu vou compartilhar com vocês Eu só estou aguardando A permissão deles Para poder usar mais materiais Assim como animações Fora o material que eu já tenho Que eles mandaram para mim Com os slides que eles mandaram Eu gostaria de ter também animações E já pedir permissão a eles Assim que eles me permitirem Eu vou usar sim Eu vou mostrar para vocês Mas com certeza Essas aulas vão Vão acontecer Se eles não autorizarem A utilizar o material deles Eu busco outros materiais Outras Outras imagens Só assim As animações Tudo bem O importante é transmitir A informação É dar o recado para vocês O importante é que vocês Saibam que existe Como defender O planeta Ou seja Depois disso Vocês todos serão Defensores do planeta Depende de vocês Divulgar vocês Principalmente vocês Que divulgam a ciência correta Vocês que são Influenciadores Principalmente os canais grandes Né Que eu estou referindo A todos os grandes aqui Os corretos Né Não só o da rede UPC aqui Mas todos os canais Que divulgam a ciência correta Que ajudem a divulgar Esse tipo de informação Para que A gente possa Nos preparar Para um evento De uma ameaça Real Pode ser amanhã Gente Né Quem sabe Então um abraço Muito obrigado por chegarem até aqui Deixem o like Se não gostarem Deixem o dislike também Não tem problema nenhum Até ajuda O canal a ganhar relevância Como diz o Sérgio Sacani Também né E não tem problema nenhum Se quiser dar dislike Pode dar Eu não me importo Um abraço a todos Até o próximo vídeo Se inscrevam e Tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri